Mas eu tô falando, a temática hoje é tensa, porque os Correios informaram que vão ter um acréscimo, eu já vou falar aí, de 8% até 51% do valor dos fretes. Vamos lá, roda a vinheta aí. Então, o ano mal começou e a gente já teve essa notícia de que a partir do dia 6 de março, ou seja, na próxima segunda ou terça, se não me engano, esse vídeo será postado por volta do dia 1º de março, os Correios vão implementar um aumento aí de aproximadamente 8%, porém o Mercado Livre já informou que para algumas localidades, diante dos cálculos que ele já tem, os aumentos vão até 51%. Isso é péssimo para a economia interna do país. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então pessoal, no mais é isso. Se você concorda ou se não concorda, deixa seu comentário abaixo. Se inscreve no canal se não estiver inscrito. Clica naquele sininho de notificação para você receber as notificações de vídeos novos do canal. Deixa seu like que vai ajudar também nas buscas do canal no YouTube. Se gosta de ciclismo, coloca no Facebook Alexpress, vídeo oficial. E vamos acrescentar e trocar mais informações acerca da temática. Me segue também no Instagram, no Facebook, tem tudo aqui embaixo no descritivo de vídeo, beleza? Então se gostou desse estilo vlog, comenta abaixo também. E vamos usar a hashtag, frete abusivo não. Vamos bater de contra e torcer para que isso se reverta, o que eu acho que não vai acontecer, infelizmente. Então, tamo junto, até o próximo vídeo. Aquele abraço mazito e fui.